Música Primeiro Ministro Orienta Ministro Interior, Ministro de Justiça no SNI, assegura a situação geral de justiça no Serviço Inteligência. Ministro Interior Francisco Guterres, Diretor de Serviço Nacional de Inteligência, Longuinhos Monteiro, no Ministro de Justiça, Sérgio Ornai, sexta-não ao encontro, o Primeiro Ministro Caírala Xanana Guzmão, onde apresenta a informação ruma com a situação geral e a parte de segurança no Justiça no Serviço Inteligência Nian. Desde o primeiro-ministro, a orientação foi ao ministro de Justiça, no Ministro Interior, no Serviço Inteligência Nian, para a coordenação que eu me tenho lheu, para a situação de situação, o Sérgio Ornai, que eu tenho lheu, o setor de justiça, segurança, no Serviço Informação Inteligência Nian, para a informação certa, quando a base de uma que eu tenho lheu em cara, quando eu me uso o plano de crime romano. E o encontro no primeiro-ministro, confirma o Serviço Sérgio Ornai, no Rússio Ornai, continua na FATIN. Santina de Jesus, Maritura Costa, Jemen.